Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura E essa dica é para aqueles que amam e gostam de escatologia E também para aqueles que não gostam, porque em todas as matérias teológicas Há aquelas matérias que você gosta mais e há aquelas que você gosta menos, isso é normal Mas você tem que conhecer, um teólogo tem que conhecer e praticamente dominar essas matérias Claro que você vai se especializar em uma específica ou em várias Mas você tem que conhecer todas as matérias e todo o campo e o escopo teológico, isso aí é fato E esse livro é muito interessante, As Interpretações do Apocalipse Quatro Pontos de Vista Organizado pelo doutor Marvin Page Marvin Page, ele é um erudito em Novo Testamento Deu aula por muitos anos de Novo Testamento, um grande exegeta Também ministrou aulas de exegese, de hermenêutica O camarada conhece muito, e ele que organizou essa maravilhosa obra E nessa obra aqui, ele vai trabalhar o ponto de vista preterista Quer dizer, cada teólogo aqui vai trabalhar um ponto de vista Cada teólogo vai trabalhar o ponto de vista E eu vou mostrar para vocês O ponto de vista preterista O ponto de vista idealista, o simbólico O ponto de vista dispensacionalista clássico E o ponto de vista dispensacionalista progressivo Então Você pode se perguntar, mas o Apocalipse Não tem também o ponto de vista futurista E o ponto de vista historicista Você pode fazer essa pergunta Porque as quatro principais interpretações sobre o Apocalipse São essas O ponto de vista historicista Preterista Futurista e idealista Aqui ele vai trabalhar só o idealista O preterista E o dispensacionalismo progressivo E o dispensacionalismo clássico Que é o mais conhecido O historicista, ele não foca muito E o futurista aqui A visão dispensacionalista Clássica, ela é futurista Defende essa interpretação O preteribulacionismo e por aí vai E as dispensações Ok? E abrindo aqui para vocês verem E olharem E olharem Essa obra Aqui está O primeiro ponto a ser defendido É o ponto de vista preterista Esse ponto de vista Tem Algumas observações Tem um preterismo radical Que praticamente para mim soa Como uma aberração Porque esse ponto de vista Entende que toda a escatologia Do novo testamento Está completa e realizada Isso é um absurdo Mas tem o ponto de vista Que é O ponto Do preterismo Parcial Que é esse primeiro ponto aqui Do Kenneth Gwentro Jr Esse camarada Ele é especialista Em escatologia Principalmente Em Apocalipse A tese Do seu doutorado Foi em Apocalipse Então ele conhece Muito o Apocalipse Dificilmente Ele perde o debate Kenneth Gwentro Jr Ele tem vários livros escritos Infelizmente A maioria Não foram traduzidos Para o português Mas ele Conhece demais E o ponto Que ele defende Em relação ao Apocalipse É O preterista O preterismo parcial Que boa parte Do livro se cumpriu No primeiro século E a outra parte Ainda vai se cumprir Como A volta de Cristo A ressurreição dos mortos E assim Sucessivamente Ele também Defende O ponto de vista Em relação ao milênio Ao pós-milenismo Ele é pós-milenista Um grande Exegeta Um grande doutor Um grande teólogo Kenneth Gwentro Jr Então Ele vai trabalhar aqui A sua posição Em relação Em relação ao Apocalipse O segundo ponto O segundo O segundo ponto de vista Aqui É o ponto de vista Simbólico Também chamado De idealista Que entende Que O livro É todo simbólico Todo simbólico Tem as suas interpretações Claro Literais ali Mas O ponto de partida É o simbolismo E quem Trabalha essa ideia É um San Rans Trans Ou San Rans Tra Nome meio complicado né San Rans Tra Júnior San Rans Tra Júnior Esse é o nome do camarada Parece o nome de Diano Ele defende esse ponto de vista Idealista O ponto simbólico Tá E ele também Vai defender aqui A A ideia do milênio Aquela Conceito muito conhecido Que é o conceito Amilenista Né Ou milênio realizante Ele defende aqui também Outro Grande teólogo Grande estudioso Tá E Com Especialização Em escatologia Grande Exegerta Também Mas Seu ponto de vista Em relação ao apocalipse É A Milenista O outro ponto aqui Tá Esse aqui é muito Menos conhecido Né Quem defende É Marvin Page Que eu já falei na introdução Ele diz Defende aqui O dispensacionalismo Progressivo Tá E essa ideia Surgiu aí Nos anos 50 Com vários teólogos Propondo Novas Perspectivas Ou novas ideias Para a linha Dispensacionalista E essa linha Trabalha com o que Em poucas palavras Aqui Eles trabalham Com aquela ideia Do já E o ainda não Esse é o ponto De partida O já É o reino Inaugurado Que Cristo Trouxe Quando ele Veio para o mundo Aonde ele Estabeleceu Seu reino E nós Somos Súditos Desse reino Pregamos Essa realidade Espiritual Do reino De Deus Na terra Só que esse reino Ainda Não se Concluiu Esse reino Vai se Concluir E vai Ser finalizado E acabado Quando ele Voltar Estabelecer O milênio O estado Eterno Aí esse reino Será Concretizado Será Evidenciado Não só Evidenciado Mas será Carimbado Chancelado De uma vez Por todas Essa É Uma das principais Linhas Do dispensacionalismo Progressivo Eles trabalham Também O ponto De vista Futurista O ponto De vista Historicista E também O ponto De vista Preterista Eles trabalham Essas linhas Passado Várias Coisas Acontecem No decorrer Da história Que é o ponto Historicista E eles também Trabalham O ponto De vista Futurista Que muita Coisa Não se cumpriu De fato Como a volta De Jesus O milênio Ressurreição Dos mortos Nova Jerusalém Estado Eterno Isso está Para o futuro Então O livro Trabalha Tanto O livro O ponto De vista A Ótica Do passado Como também Acontecimentos Ou desdobramentos Que acontecem No decorrer Da história Como também Vários eventos Que ainda Irão Ocorrer Isso aqui é o resumo Que eu estou dando Porque é muita coisa Então eles vão trabalhar Essa linha Em relação Ao apocalipse É uma linha nova E muitos expoentes Dessa linha Eles dizem Que O dispensacionalismo Progressivo Ele vai Substituir O antigo Que é O próximo Aqui O dispensacionalismo Clássico Que é o mais conhecido E quem defende É Robert Thomas Outro grande erudito Deu aula de Novo Testamento Por muitos anos Tá Também tem a sua Especialização Em escatologia E A própria A própria palavra Dispensação Que significa Administração Administrar o tempo As eras Os anos Os séculos Se você não conhece Vai conhecer agora São sete dispensações Tá Em cada dispensação Deus trabalhou Ou administrou o tempo De formas diferentes Então A primeira dispensação A dispensação Da inocência No Éden Depois A segunda A dispensação Da consciência A terceira Governo humano A quarta Patriarcal A quinta A lei A sexta A graça Que segundo eles É aquela É a dispensação Que nós estamos Né Dispensação da graça E a sétima E a sétima Que é a última A dispensação Milenial Ou A dispensação Do milênio E a linha Dispensacionalista Clássica Ela trabalha Com o pré-tribulacionismo Que Cristo volta Antes Da grande tribulação Ela trabalha Que as setenta Semanas de Daniel Sessenta E nove Se cumpriram E a grande tribulação Vai desencadear Desencadear A grande tribulação Vai desencadear A última A última semana De Daniel Cumprindo assim O ciclo Cumprindo E evidenciando De uma vez por todas O ciclo profético Das setenta Semanas de Daniel Então eles trabalham Com isso Há uma Grande divisão Também Entre a igreja e Israel Praticamente Deus tem dois povos Para essa linha Dispensacionalista Clássica Israel é uma coisa A igreja é outra As promessas Para Israel É uma São diferentes Das promessas Que Deus tem Para a igreja Inclusive Sobre a interpretação Do apocalipse Eles também Pensam Totalmente Diferente Totalmente Diferente Eles trabalham Mais com Israel Ali Livro de apocalipse A grande tribulação Porque a igreja Foi arrebatada Então Fica um pouco Sem sentido João escreve Para sete igrejas Mas a igreja Não está Ali Porque foi arrebatada E o apocalipse Trabalha com sete anos Da grande tribulação E o povo Que é massacrado E perseguido Pela besta Que é um anticristo É o povo judeu O povo de Israel Essa é a linha Mais conhecida Principalmente aqui no Brasil Então esses Então esses São os resumos Que eu estou dando aqui Sobre O livro Então muito bom Cada Autor Que defende a sua linha aqui Ele vai trabalhar Ou eles Trabalharão Eles trabalharão O livro de apocalipse Então aqui na introdução Então aqui na introdução Está O estilo do apocalipse Está A autoria Quando foi escrito Em quem reinado Ou qual imperador Estava reinando Quando o livro foi escrito Enfim Dá o resumo Geral A data A unidade Tá As interpretações As escolas De interpretações É um livraço Você vai gostar Para tirar aí As suas conclusões Ou fortalecer O seu ponto de vista Ou mudar O seu ponto de vista Em relação Ao apocalipse Ok Primeiro ponto aqui É o ponto Preterista Do Gennett Gendro Jr Tá Ele começa A introdução Saindo aqui Da introdução Ele vai trabalhar aqui A expectativa temporal Capítulo 1 De 1 a 3 Depois aqui É muita coisa Que ele escreve Não dá para ler tudo Por causa do tempo Ele vai trabalhar aqui O tema apocalíptico O tema apocalíptico Que é a volta de Cristo Capítulo 1 Versículo 7 E assim Sucessivamente Aqui ele trabalha já A cena do trono Capítulo 4 Que João Que João é reabatado ao céu Capítulo 5 A glorificação Ou a exaltação Do cordeiro Que é Cristo Tá E aí ele vai trabalhando Os capítulos De apocalipse Conforme A sua visão Tá É assim Todas as escolas De interpretações De interpretações E acione o sininho Para receber Todas as notificações Ok Muito obrigado Mais uma vez Deus te abençoe Continue derramando As copiosas Bençãos Celestiais Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus negócios E o seu ministério Até Os próximos vídeos